Olá, crianças! Hoje trago para vocês uma linda história contada a partir do livro encantado. Vamos conhecê-la? Eu sou Monteiro Lobato. Há muito tempo atrás, criei uma história com uma família que vivia aventuras em seu sítio. Hoje vou contar para vocês sobre esses personagens e suas trajetórias. Estão preparados para a história? Então, vamos lá! Eu sou a Emília, uma boneca feita de pano. Tem muita gente que até me confunde com um humano. No início era toda desengonçada, mal conseguia ficar de pé. Mas agora eu não vejo a hora de estar no pé. Sou uma menina valente. Gosto de tagarilar e conhecer o gênero. Eu sou Lúcia, mas todo mundo me chama de Narizinho, por causa do meu nariz arrebitado. Gosto de subir no pé e comer jabuticaba. Converso sempre com minha amiga Emília e gosto de viajar pelo mundo da fantasia. Eu sou o Pedrinho, o neto preferido da Dona Bento, mas não posso falar muito, porque a Narizinho é ciumenta. Sou querido e corajoso, mas me escondo se eu vejo um marimbondo. Todo ano eu fico ansioso esperando as férias, para ir ao sítio e ver o que lá me espera. Eu sou o Visconde de Sabugosa. Das criações de Pedrinho, eu fui a mais preciosa. Ele precisava tanto de um amigo para brincar, que com o tempo conseguiu me transformar. De um sabugo de milho para um cientista inteligente, que gosta de estudar. Há quem diga que os livros são meu lar, pois é com eles que eu gosto de ficar. Eu sou a tia Anastácia. Na cozinha gosto de me aventurar e deliciosos kitutas preparar. Confesso que sou uma cozinheira de mão cheia. Aqui todo mundo fica de barriga cheia. Não se preocupe, que fome você não vai passar. Uma deliciosa receita, logo mais irei te ensinar. Eu sou o Rabicó. Todos dizem que sou um porquinho muito guloso e comilão. Mas também, com as comidas da tia Anastácia, não tem como eu ficar longe, não. Só fico com medo quando ela corre atrás de mim com sua panela na mão. Eu sou o Saci. Vivo fazendo bagunça e sou bem levado. Assusto as galinhas e até o gado. Saltitando em uma perna só, corro mais rápido que o Rabicó. Com o meu gorro vermelho, fico mais bonito que qualquer um que se olhe no espelho. Eu sou a cuca e todo mundo tem medo de mim. Sou tão linda quanto a flor de jasmin. Tenho um caldeirão onde faço minhas poções mágicas. E ajuda a proteger a floresta. Isso me deixa muito animada. Eu sou a Dona Benta. Conto histórias e faço uma comida suculenta. Minha família é essa mesma que você conheceu. Uma beleza. Amo cada um deles do fundo do meu coração. Eles são a minha alegria e a minha inspiração. Então, criançada, lembre-se dessa informação. No dia 18 de abril, comemora-se o dia do livro infantil. E do Monteiro Lobato, esse autor que é um barato. Quem gostou da história, deixe seu like e se inscreva no canal.